Olha aquele tigre lindo, com pelos cor laranja, selvagem e com muita ação Ele tem listras pretas, ele é grande e elegante, é o felino desta cação Ele gosta de nadar, algumas vezes pra caçar, mas na terra ele corre com muita emoção Com longos dentes caninos, devagar e bem baixinho, eles chegam de mansinho para a refeição Ele é um felino, muito poderoso e também sabe saltar Ele é selvagem e com ele eu vou me alegrar Ele é um felino, muito poderoso e também sabe saltar Ele é selvagem e com ele eu vou me alegrar Olha aquele tigre lindo, com pelos cor laranja, selvagem e com muita ação Ele tem listras pretas, ele é grande e elegante, é o felino desta cação Ele gosta de nadar, algumas vezes pra caçar, mas na terra ele corre com muita emoção Com longos dentes caninos, devagar e bem baixinho, eles chegam de mansinho para a refeição Ele é um felino, muito poderoso e também sabe saltar Ele é selvagem e com ele eu vou me alegrar Ele é um felino, muito poderoso e também sabe saltar Ele é selvagem e com ele eu vou me alegrar Ele é selvagem e com ele eu vou me alegrar Ele é um felino, muito poderoso eu vou me alegrar